Aí galera, olha só quem entrou aqui pra gente hoje, um Focus, ano 2011, veio pra colocar o abafador esportivo e o difusor de escapamento. A gente já vai colocar ele pra dentro, o Marcos acabou de passar o aparelho e eu vou mostrar pra vocês aí todo o procedimento e o resultado, claro. Se liga aí, hein! E aí galera, olha, o Marcos já subiu o carro aqui, deixa eu mostrar pra vocês como tá o lanche, ó. Aqui vai o difusor e aqui atrás a gente vai colocar o abafador esportivo. Então como ele vai difusor a parte de trás, a gente não vai mexer, vai ficar certinho, do jeito que veio, pra intercalar, né, entre o ronco original. E o ronco dele com o abafador. Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar o resultado pra vocês. Aí galera, instalação concluída, hein! Deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui embaixo, ó. O difusor. Aqui. Colocou o abafador esportivo também, se lembrou, ó. Ó chique! O difusor já tá funcionando certinho, já fez a parte elétrica. Agora a gente vai descer o carro pra mostrar pra vocês como ficou esse ronco. Será que ficou bom? Vamos ver! E aí galera, a instalação finalizada. Então relembrando, esse é um Fox 2.0, ano 2011. E ele veio pra fazer o difusor e colocar o abafador esportivo. Ele tá agora com o difusor fechado, né? Ó, com ele aberto já dá uma diferença. Olha só como tá o ronco. Ele fechado, ó. E ele aberto. Já dá pra perceber, né? Agora vamos dar uma acelerada aí pra ver como ficou. Ele com o difusor fechado. Normal, né? Original. E agora ele aberto, né? Vixi, ó. Ficou top, né? E aí, vocês curtiram? Mais uma aqui na Landturbina. Música E aí, vocês curtiram?